Não há, de certo não há, uma certeza sequer Eu quero libertar o céu, deixar que cada um escreva o seu próprio papel Ironizar o certo, cadenciar o inverso em si O inverso em mim, sejam canções A gente que inventou o amor, podemos desinventar Construí-lo ao nosso tempo O espelho, o nosso teto, a nossa pose e propaganda de jeans Incendiar toda a cidade em nosso sexo, insanidade e derreter A gente que inventou o certo, podemos reinventar Destruí-lo em nosso tempo 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 Destruí-lo em nosso tempo